Muito bem, turma! Sejam bem-vindos! Minha turma da EJA, sexta etapa. Estamos iniciando nossa aula. Dê um like para a saúde, turma, e nós vamos falar de imunidade, tá bom? Como é que está a imunidade de vocês? Quero saber se a imunidade de vocês está alta ou se está baixa. E aí, turma, como é que vocês avaliam se a imunidade está alta ou baixa? Será que é possível identificar se você olhar no espelho? Oh, minha imunidade está alta! Ou se olhar no espelho? Vixe, eu estou com a imunidade baixa! Será que é assim, turma? Será que é possível? E aí? Cientificamente, né? Ou no nosso dia a dia, na nossa rotina, é possível identificar essa imunidade alta ou baixa? Então, bora lá! Quando você sente seu corpo produtivo, disposto, é claro que você percebe que você está bem. Se você está bem, você está reagindo bem. Você está com a sua imunidade alta. Mas a nossa imunidade alta, ela não vai depender só disso, tá bom? Por quê? Porque a nossa imunidade também fica baixa. Para que o organismo consiga proteger-se, a sua resposta imunológica deve estar modulada de forma adequada. No entanto, algumas doenças, disfunções, né? Como AIDS, diabetes, uma nutrição não adequada e o uso de determinados medicamentos, turma. Olha! Podem contribuir para uma disfunção imunológica e assim o organismo fica mais suscetível a infecções. Essa disfunção é popularmente conhecida como imunidade baixa. Diante disso, é importante detectar o que está desencadeando-a e tentar reverter esse quadro buscando garantir a defesa do organismo, bem como o seu equilíbrio. Vejam só! Uma pessoa que está com câncer ou fazendo um tratamento de câncer, ou que detectou o câncer, ela vai precisar passar por tratamentos, por medicações que são extremamente invasivas. Nesse caso, turma, falando de rádio e quimioterapia, nós também vamos lembrar de que, enquanto você está tomando essas medicações que são invasivas, que são potentes, né? Que tem uma tecnologia muito alta no nosso corpo, nós vamos estar com a nossa imunidade rebaixada. Nós vamos estar recebendo uma medicação e essa medicação vai estar baixando a nossa imunidade para as células poderem se recuperar com força total. Nesse caso, turma, nós estamos recebendo uma medicação que acaba deixando a nossa imunidade baixa. Da mesma forma que, por algum motivo, vocês já estão com as portas abertas de um vírus, você toma um banho de chuva, ou toma um banho gelado tarde, ou você toma um sorvete gelado, um sorvete gelado, né? Claro que se é sorvete, provavelmente ele vai estar gelado, né? Mesmo assim, turma, você vai acabar acordando no outro dia o quê? Pode falar, dor de garganta, dor de garganta, escorrendo no nariz, garganta fechada, né? Ou espirrando, ou escorrendo, enfim, dá aquela rebaixada na nossa imunidade. Muitas vezes você não está se alimentando adequadamente, porque você comer muito, não quer dizer que você está comendo certo. Quando você come alimentos que não vão lhe nutrir, que não vão lhe dar vitaminas, não vão lhe dar potência suficiente através das frutas, verduras, legumes, proteínas, né? Que você se alimenta, você vai estar com a imunidade baixa. E eu quero saber, como é que vocês sabem que estão com a imunidade baixa? Existe algum sinal? É você olhar no espelho? Espelho, espelho meu, existe alguém com a imunidade mais baixa do que eu? Será que é assim, turma? Professora, mas se fosse fácil desse jeito. Minha gente, eu já descobri um negócio. Ouvi dizer que alguém muito inteligente, não sei se é verdade, descobriu, fez um aplicativo, tu viu, Júnior? Que através da nossa voz é possível detectar que você está com Covid ou não. Rapaz, nunca mais eu gasto 60 reais pagando teste. Se for verdade, eu já quero saber o nome desse aplicativo. Ouvi dizer, eu vou procurar saber se é fake news. Se for fake news, eu vou dizer, pelo menos eu fiquei feliz. Será, gente? Será que é fácil descobrir se a nossa imunidade está baixa, está alta? Eu coloquei aqui, eu elenquei, coloquei aqui no nosso slide para vocês, alguns pontos, alguns sinais que são determinantes para você saber se está com a imunidade baixa ou não. Tá bom? Eu vou deixar aí dois minutinhos, rapidinho. Um vápte-vupte para vocês lerem, tá bom? E já já volto para a gente comentar aí esses sinais, tá certo? Já já estou de volta. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Beleza, turma! Então, vamos lá, né? A baixa imunidade é uma das principais causas de doenças leves nas pessoas. Assim, se você constantemente sente gripes e resfriados, por exemplo, isso quer dizer que o seu organismo não está produzindo as células de defesa do seu corpo. Se com frequência você está com sintomas gripais, com sintomas de resfriado, pode ter certeza que está faltando vitamina, está faltando uma alimentação boa, de qualidade no seu corpo para que você possa produzir células de defesa. Alguns sinais de imunidade baixa são infecções constantes. Nas mulheres, esses quadros de infecções, principalmente infecções íntimas, são ainda mais graves e acontecem com frequência. E a mulher, ela não pode estar se sentando em lugar quente, não pode estar usando roupa muito acochada, muito quente, a mulher também tem que estar se alimentando bem, a mulher precisa beber bastante água, o homem também, né? Então, muitos pontos que estão relacionados aí a essas infecções constantes. O cansaço excessivo, turma, o nosso corpo precisa de alimentação boa, qualidade de vida e de descanso. Então, quando você produz o dia todo e não tem o descanso suficiente para produzir novamente no outro dia, o seu corpo, ele não descansa, o seu corpo, ele não se recupera. E justamente por conta dessa não recuperação, você vai se debilitando cada vez mais, você vai ficando cada vez mais fraca, né? Então, o cansaço excessivo, ele também prejudica muito. Por que é como no treinamento? Por que a gente não pode treinar a mesma musculatura todo dia? Todo dia você vai e treina a mesma coisa. Todo dia você pega pesado nos membros inferiores. Daqui a pouco, turma, aquela musculatura, ela vai estar fadigada, ela vai estar adoecida, né? A gente tem que produzir membro superior, descansar inferior. Produz membro inferior, descansa superior. E assim a gente vai fazendo nosso treino, tendo o momento de ativação e de descanso. Da mesma forma, turma, vômito, diarreia e náusea também não são bons sinais de saúde, tá bom? E sim de imunidade baixa. Às vezes, porque você comeu uma comida que fez mal, comer uma comida que não estava boa para ser consumida, ou você já estava, ou está sentindo algum tipo de infecção que acabou fazendo você ter vômitos ou diarreias, né? Ou febres ou calafrios, uma pessoa que está com febre, está com sinais de algum tipo de infecção. Então, precisa ser avaliado, precisa ser observado, né? No caso do COVID-19, né? Dava muito calafrio, aquela febre interna, aqueles calafrios, aquela febre interna, né? Bem diferente mesmo, um quadro bem diferenciado, que só quem sentiu é que sabe, né? Então, são sinais de imunidade baixa, tá certo? Alguns deles vocês até já conheciam. E como é que a gente pode melhorar a nossa imunidade? O que vocês fazem ou podem fazer para melhorar a imunidade? Tia, o que eu posso fazer para melhorar a minha imunidade? Eita, já dei um monte de dica, né? Spoiler! E aí, turma? Quero saber de vocês, né? Vamos lá, vamos movimentar esse chat. Posso deixar dois minutos para vocês movimentarem? Tem chuva de chat aqui, né? Quero ver vocês discutindo, pensando, refletindo. Quero ficar só não. Fale aí como melhorar a imunidade. Vou dar os dois minutinhos que vocês precisam rapidão para pensar. Colocar aqui no nosso chat e a gente vem discutir, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, turma, como é que a gente faz para melhorar a nossa imunidade, né? E aí, vem de mim a imunidade? Não, né? Mas, mais ou menos, a gente também pode chamar. A gente pode, a gente está preparado para melhorar a nossa imunidade. Não é difícil, viu, minha gente? Eu tenho alguns pontos aqui para ressaltar e vocês lembrarem. Ah, tia, é verdade, né? Como dito, uma nutrição inadequada pode interferir na modulação das respostas imunes do organismo. Diante disso, é importante que se tenha uma alimentação rica em vitaminas, sempre ingerindo frutas e verduras. Então, inicialmente, turma, vocês não podem deixar de comer uma laranja, uma maçã, um abacaxi, uma goiaba, um caju. Gente do céu! Um caju com feijão com arroz misturado. Meu pai do céu, é a terceira maravilha do universo. Alimentos ricos em cobre, magnésio, zinco, também são importantes para a imunidade. Rapaz, patear com frutos do mar. Quem nunca? Eu só vivia comendo, patear com frutos do mar. Lá sabia o que era isso. Mas, rapaz, tia, ovo com sardinha. Bom de mar, uma tortinha de sardinha. Mas, menino, né? Ovo com frutos do mar. Sardinha. Beleza. Tranquilo. Castanhas, nozes, amêndoas, fígado, banana, fina. Gente, uma castanhazinha do caju. Você passa uma semana lembrando. Porque o dedo, as unhas, né? Toda vez que você olha, tá lá. Ô, castanha maravilhosa. Aí, olha para o dedo das mãos. Comi castanha essa semana já, olha. Tudo pretinho, não é? Mas é bom. Então, turma, faz bem demais. Faz bem para os joelhos, né? Você tem que passar não sei quantas horas lá sentada quebrando castanha. Faz bem para a coluna, né? Você não estava acostumado, mas criou resistência. E, sem falar, ninguém sabe quem quebra mais ou quem come mais. Quando termina de quebrar, não tem mais nenhuma castanha. Porque você já comeu tudinho. Rapaz, ô coisa boa, não é interior. Além de uma alimentação saudável. E o ruim é que não tem como esconder dos vizinhos, né? Lá em casa, quando fritava as castanhas, cheirava em todo lugar. Pesteava de vizinho. Eita, estão assando castanha, né? É, mas foi, acabou já. Foi mais cedo. Ô, meu pai do céu. Além de uma alimentação saudável para manter o organismo protegido, é importante a prática de atividades físicas. A OMS, turma, que é a Organização Mundial da Saúde, preconizou que, no mínimo, 30 minutos diários de atividade física devem ser realizados para que a gente possa ter um nível de qualidade de vida, um nível de saúde. E, sem falar da nossa ativação, da nossa resistência, para também melhorar o nosso sistema imunológico. Deixá-lo mais forte. Tá bom? E aí, eu fiz uma listinha de alimentação adequada. Vamos fazer o seguinte? Eu coloquei aqui, três, seis, nove, doze tipos de alimentos que nós vamos dar pontos. Ó, ainda tem mais ali. Aí, já, já, eu passo para lá. Vamos começar daqui. Se você come bem todo dia, você vai dar três pontos. Todo dia. Todo dia, três pontos. Se você come pelo menos um vez na semana, você vai botar um ponto. Uma vez na semana. E se você não come, é zero, né, minha gente? Se não come, não come, não pontua. Não come. Aí, vai ser zero. Tá bom? Vamos fazer aí o desafio da alimentação adequada. O que vocês comem todo dia? Iogurte, amêndoas, açafrão, chá verde, mamão, kiwi, frutas cítricas, pimentões vermelhos, brócolis, espinafre, gengibre, alho. Minha gente, não é difícil não, viu? Basta querer, ainda mais quem mora no interior. Nós vamos ter outras aulas falando de verduras, de legumes, de hortaliças. Nós vamos falar de frutas. A gente vai adentrar ainda mais esse assunto. Vai ser muito bom, vocês vão gostar. Para começar, nós vamos só calcular, tá bom? Eu vou deixar aí um, dois minutinhos, né, para vocês poderem fazer esse cálculo aí e marcarem o que é que vocês comem no dia a dia. Vocês comem aí todo dia iogurte? Ou pelo menos uma vez na semana? Pelo menos uma vezinha. E aí, vocês vão colocando, tá bom? Pontoando, depois a gente vê quem fez mais pontos, quem fez menos pontos. Tá bom? Vou deixar aí dois minutinhos na tela e já já estou de volta. E aí, vocês vão colocando, tá bom? 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto